Visão de Mercado com Rogério Cabral. Oferecimento. Estruturas Metálicas Brasil. Qualidade, segurança, serviço do cliente. Um Clique Sistemas de Gestão Empresarial. A tecnologia agilizando negócios. Casa Sol. Cobrimos qualquer oferta. Fale com o Daniel. Estamos ao lado do diretor-presidente da Casa Sol de Marília e também consultor do programa Visão de Mercado, Daniel Alonso. Daniel, bom dia. E acabamos de ver uma reportagem a respeito da Escola Senai, onde ela está com cursos abertos em vários segmentos. E uma das modalidades é a construção civil, onde a demanda está cada vez maior. Como que você analisa essa demanda e a capacitação? É o caminho? Olha, Cabral, em primeiro lugar, quero parabenizar ao Renato, que tem feito um grande trabalho na Sinduscom, em toda a nossa região. E também dar os parabéns ao Ademir pelo brilhante trabalho que ele está realizando junto ao Senai. A demanda da construção civil tem aumentado, sim, e muito, Cabral. E isso é uma coisa visível. Basta você andar pela cidade e ver a quantidade de lançamentos que nós temos no segmento imobiliário. E é claro que falta, e falta muito, sim, profissionais na mão de obra da construção civil. Desde pedreiros, pintores, encanadores, eletricistas, carpinteiros, marceneiros, e por aí se vai. E é importante esse trabalho que o Senai vem realizando, de treinar esses profissionais por módulos. O módulo para ser pintor, o módulo para ser eletricista, o módulo para ser encanador. Até para dar oportunidade para esses profissionais ver a sua real vocação, ou seja, em qual área da construção civil ele deseja atuar. Agora, o mais importante aí, Cabral, é a gente lembrar que, além dos cursos oferecidos pelas instituições, nós mesmo, na Casa Sol, temos parcerias de formação, de qualificação profissional para aqueles que têm interesse. E uma coisa que me chama muito a atenção também é a quantidade de mulheres, ou seja, o interesse das mulheres por estarem aprendendo a trabalhar na construção civil. Isso é uma coisa que tem nos chamado bastante a atenção. E não é para menos, porque a construção civil, ela passa a ser muito valorizada, ou seja, o profissional da construção civil, ele é muito valorizado. E a mulher, por ela ser mais cuidadosa, principalmente na parte de acabamento, ela tende a se sair até melhor, muitas vezes, do que os homens. E deixar aqui também uma dica para aqueles que querem aprender, que, além dos cursos oferecidos, uma outra dica é a pessoa começar a aprender na própria obra. É o pai que já é construtor, que já é pedreiro, que já é encanador, incentivar o filho a estar acompanhando os sobrinhos, os familiares. Então, não perder essa oportunidade de aprender com os mais velhos, com aqueles bons profissionais que ainda nós temos disponíveis no mercado para poder estar passando essa técnica, nesse conhecimento para os mais jovens. Cabral, eu, quando jovem, com 15 anos de idade, quando eu comecei a namorar a Regina, minha esposa, eu fiz um, estabeleci uma meta, fiz um planejamento de nos casarmos assim que eu completasse os 18 anos de idade. E a nossa primeira casa, é importante dizer aqui, quem fez ela fui eu. E eu aprendi a fazer com quem? Com os mais velhos. E fiz a minha primeira casa, economizando aí a mão de obra. Por sinal, hoje também, uma das, uma das, a grande, um dos atrativos, melhor dizendo aqui, da construção civil é o quanto ela está pagando. Ou seja, o metro quadrado do assentamento de um piso, de um azulejo hoje, vale muitas vezes mais do que o próprio produto. Só para você ter uma ideia. Hoje, um metro quadrado de assentamento de piso, além, fora da base, hoje se fala de 20 a 50 reais o metro. E, às vezes, você encontra produtos, pisos cerâmicos para se comprar na loja, por exemplo, a 7, 8 reais. Para você ter uma ideia da discrepância que está esse mercado de construção. Então, a mão de obra, ela está realmente muito valorizada. É uma grande oportunidade de trabalho, com possibilidades de remuneração muito altas. Ou seja, muito interessante. O Visão de Mercado fica por aqui. Você pode ver as nossas reprises pela TV Marília Canal 4. E também através de nosso site, visãodemercado.com.br. O nosso e-mail, contato, arroba, visãodemercado.com.br. A todos vocês, uma boa semana. E até o próximo sábado, às 15h para as 8h da manhã. E até o próximo sábado, às 15h da manhã. E até o próximo sábado, às 15h da manhã.